Olá, seja bem-vindo ao canal Adivinha Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e inscreva-se no canal para ficar sempre por dentro das novidades. Você sabe o nome dos jogadores de futebol que vamos mostrar aqui? Acerte o nome deles em apenas 7 segundos. Cada acerto vai lhe dar uma pontuação. Some tudo no final e veja seu resultado. Vamos começar? Kaká Ronaldinho Gaúcho Cristiano Ronaldo Lionel Messi Ronaldo Adriano Imperador Romário Neymar Robert Lewandowski Karim Benzema Harry Kane Luiz Soares Zidane Luka Modric Luka Modric Kevin De Bruyne Mohamed Salah Gabigol Bruno Fernandes Bruno Fernandes Romelu Lukaku Mason Mount Mason Mount Mason Mount Tiago Silva Rubem Dias Eden Hazard Casemiro Gabriel Véron Gerard Moreno Jorginho Alfonso Davies Leonardo Bonotti André Silva Some seus pontos e comente abaixo seu resultado, vamos ver quem acertou mais. Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Até o próximo desafio.